Muito bem, grande abraço, boa tarde a você que curte o Balda News, a notícia em tempo real. Estamos falando em nome da CETEC, cursos técnicos com qualidade e matrículas abertas para você nos cursos de enfermagem, química, segurança, no trabalho, mecatrônica, radiologia e tem também aquele curso de especialização em enfermagem no trabalho. Redes sociais, cetecanadaquara.com.br ou então vai direto na Avenida São Geraldo, 868 já garante a sua matrícula porque as vagas são limitadas e você não vai ficar marcando bobeira e esperando acabar as vagas para ficar na lista de espera, porque aí é muita bobagem da sua parte, tá certo? CIM odontologia, cuidando da sua saúde bucal, implantes, coisa séria. Então 997710616 é o telefone do doutor Filipe. Um abraço para o Jorge Balade, um abraço para a Ludes, um abraço para a Luciana Ferreira, para a Ana Paula Lourenço também, para a Elaine Perge, para a Antônia Dourado, toda a galera. Carol Nunes, Aline Mendonça chegando com a gente em nome da 4 Rodas Pneus que também cuide da saúde do seu veículo. Olha, agora há pouco a Secretaria da Saúde atualizou o quadro da Covid em Araraquara. Hoje foram confirmados mais 61 casos, 185 pessoas estão internadas e nas últimas 24 horas não houve nenhum óbito, tá bom? Agora, sabe onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, olha, deixa eu mudar aqui a câmera para você para você entender aonde é que nós estamos. Estamos aqui, ó, Delegacia de Investigações Gerais, tá aqui, ó, a Praça do Faveral, aqui é a Henrique Lupo, para quem não conhece, tá certo? Aqui desce lá para a represa e do lado de cá você vai em direção ao centro da cidade. Tá aqui, ó, a Praça do Faveral e aqui na esquina a DIG que é a Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara. O que é que a gente tem para dizer? Em nome da Transterra que transporta água, transporta terra e está levando até você as notícias da cidade e em nome da ótica lojinha que tem armação que combina com o seu rosto na Avenida São Paulo, 283. Nós estamos aqui para registrar que a equipe aqui da DIG, chefiada pelo doutor Fernando Bravo, eles já estão na estrada com destino a São Paulo. Eles realizaram uma operação na Grande São Paulo e prenderam quatro pessoas que já tinham mandado de prisão para ser cumprido. Segundo o que a gente apurou agora aqui na DIG, os quatro presos não vão vir para Araraquara, tá? Eles já vão ser encaminhados direto para o sistema prisional, apenas estão retornando aqui para a cidade de Araraquara o delegado com os investigadores que participaram desta operação lá na capital paulista. Os quatro homens que foram presos em envolvimento com aquele roubo a banco no dia 24 de novembro do ano passado. Quem é que não lembra, né? Aquela invasão daquele grupo durante a madrugada, foi bomba, foi tiro para todo lado, pregaram um terror danado na cidade de Araraquara e levaram cinco milhões da Caixa Econômica Federal, dois milhões e meio em dinheiro e dois milhões e meio em joias que estavam penhoradas. Pois é, quatro deles acabaram presos por mandado de prisão que foram cumpridos nas últimas horas na capital paulista. Daqui a pouco, assim que o doutor Fernando Bravo chegar a Araraquara, nós estaremos aí conversando com o delegado que vai dar uma entrevista para falar sobre como foi o trabalho realizado, como é que foram essas investigações nesses praticamente sete meses de trabalho por parte da polícia. Estamos falando em nome de Inovamac, a empresa que fabrica as máquinas gastronômicas, 991417851. Está chegando em Araraquara aquele shopping que você aguarda, muito em breve a inauguração. Segura mais um pouquinho aí. Estamos falando em nome de Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra. Casas, terrenos e apartamentos é com a Borsari. Gostaria de falar também que agora pela manhã, o empresário e morador de Araraquara, Nelson Grit, ele deu entrada em solicitando a abertura de uma comissão especial de investigação sobre a questão da construção, a obra do Corpo de Bombeiros, nono grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui da cidade de Araraquara, lá na Avenida Antônio Domingos Zanin, Domingos Zanin, ali próximo da Via Expressa, onde já funciona o hospital de campanha. A área está sendo encampada pela prefeitura, a prefeitura tem até a matrícula da área já, para realizar a obra, só que o terreno está com uma pendência na justiça, está sob júdice, porque o proprietário deve impostos, mas alega que vai pagar. E ele poderá realizar o pagamento até o dia 6 de fevereiro do ano que vem. E aí ele pode reaver a terra, e aí não sei como é que vai ficar a situação da construção do terceiro subgrupamento do Corpo de Bombeiros, que hoje está no Jardim Primavera, mas o prédio foi vendido para a Unimed, e agora o Corpo de Bombeiros deverá seguir para a Avenida Domingos Zanin. É aguardar agora esse trabalho por parte desta comissão, que vai ser montada dentro da Câmara Municipal de Araraquara, seis vereadores assinando, já é o suficiente, aí vai haver toda uma investigação por parte desta comissão, a prefeitura por sua parte alega que tem a matrícula, que encampou a área, como encampou também o hospital de campanha, e aí fica essa situação no ar, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer em relação a essa situação que Araraquara vem vivendo no momento. Sempre em nome de Primotex, fogos divisórias, fale com o Dadão, 997669170, Palhoça Music Bar, a sua casa noturna, expressa ecopete, a casa do seu animal, 3461-1220, navia expressa, medicamentos, rações, tudo o que o seu animal precisa, farmácia solidária, e também um abraço para o Anísio, lá na Panificadora Pérola, beleza? Então é isso, em relação à questão, do que rola na cidade, nesse instante, e estamos aqui, Delegacia de Investigações Gerais. Para você que está chegando agora, eu vou repetir, uma equipe de Araraquara, chefiada pelo doutor Fernando Bravo, esteve em São Paulo, cumpriu mandados de prisão, e mandou para a cadeia quatro homens. Esses quatro homens estariam relacionados com aquela ação no último dia 24 de novembro, durante a madrugada, aquela invasão daquela quadrilha, que explodiu a Caixa Econômica Federal, e tentou também, uma ação criminosa contra a agência do Banco do Brasil, que fica ali na esquina da Avenida Brasil, com a Maria Janazzi Biagione. Da Caixa Econômica Federal, na época, levaram dois milhões e meio em dinheiro, e dois milhões e meio em joias penhoradas. Quatro homens, segundo consta, foram presos. A equipe está retornando para Araraquara. Os homens que foram presos, através desses mandados, cumpridos na capital paulista e grande São Paulo, já foram encaminhados para o sistema prisional, e a gente aguarda, então, a chegada do delegado com a equipe aqui de Araraquara, e aí o doutor Fernando Bravo vai convocar uma coletiva com toda a imprensa, revelando como é que foi o trabalho, e como é que foram, também, as prisões realizadas nas últimas horas na capital paulista. Beleza? Falamos em nome de Crezepe Olhos, a clínica popular, onde você trata da sua visão sem mexer no seu bolso, Bela Casa Acabamentos, da Henrique Lupo, mil quatrocentos e quarenta e três, e restaurante Novo Terraço, piso superior do terminal rodoviário em Araraquara. Você vai lá, almoça, comida por quilo, escolhe as carnes que você quer, tem Marmitex com tipos de carnes especiais, e também tem o kit churrasco. Fala lá com o nosso amigo Adilson, com o Gaúcho e toda a galera do Novo Terraço em Araraquara, piso superior, superior, piso superior do terminal rodoviário. Beleza? Balda News, porque aqui a notícia é sempre em tempo real.